Músico angolano Preto Show empurra brutalmente e ofende fã que o abraçou antes de entrar no palco. É isso aí, minha família. O músico Preto Show está a ser duramente criticado na internet após um vídeo dele vazar na internet onde ele tratou muito mal um funk, só queria um momento com seu ídolo. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui a falar para vocês, o vosso boy Henrique Estresse para mais um minuto no canal pessoal. Quem não tem inscrito, se inscreva no canal e deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E aqui você não vai perder nenhum vídeo. Qual é o teu próximo destino? Brasil? França? Portugal? Holanda? Alemanha? Minha família, estou aqui para lhe apresentar a melhor solução. A agência Voltastravel será a sua solução para as tuas viagens. Contacta agora mesmo a agência nesses terminais que estão aí na tela. Eles tratam visto de saúde, de trabalho, turismo, estudante e tudo, minha família. E além disso, se você tiver dificuldade em tratar a tua nacionalidade ou residência em Portugal, eles também vão te ajudar a tratar isso, minha família. A agência está localizada na rua Rodrigues de Miranda, bairro Nelito Maculoso. E se você contactar a agência em meu nome, você vai receber um bom desconto, minha família. Minha família, ontem que foi dia 10 de fevereiro de 2022, começou a circular um vídeo do músico Preto Show, onde o músico Preto Show surge empurrando um fã que tentou abraçar o artista. Tudo aconteceu antes do Preto Show subir no palco de um dos eventos do Carbura Service, minha família. Antes do músico entrar no palco, o músico saiu do seu camarinho ou saiu do seu carro, né? Ou da área VIP e estava para entrar no palco e apareceu aí um fã que queria abraçar o músico. Só que o músico agiu muito mal, o músico empurrou e ofendeu e praticamente queria bater mesmo o fã, minha família. É isso aí, minha família. Um cenário muito, mas muito triste. E lembrando que o vídeo não é recente, ok? O vídeo é um pouquinho antigo, mas não é de 2000, não, 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 é de 2022, minha família. É assim, eu gostaria de ouvir a tua opinião. O que é que você achou desta situação? O que é que você tem a dizer? Particularmente, minha família, eu acho que todo artista tem o seu dia ruim. Todo artista tem os seus problemas, mas isso não justifica o comportamento do preto show, ok, minha família? Porque assim, muitos vão dizer que não, estresse. O preto show estava num dia tenebroso, estava num dia muito complicado, tá bom. Por que o preto show foi trabalhar? Ah, não, porque tinha que cumprir apenas a sua agenda. Então, se você vai cumprir a tua agenda, você tem que estar disposto para dar carinho e amor aos seus fãs, ok? Porque o artista, quando vai atuar, o artista vai trabalhar. E momentos com os fãs também fazem parte do pacote, minha família. O artista vai pausar, vai conversar, vai abraçar, isso faz parte do pacote. Pois você é figura pública e figuras públicas devem sempre agradar os seus fãs. Se isso acontecesse num momento íntimo do preto show na sua casa, por exemplo, se o preto show saísse da sua casa e de repente encontrasse alguém e, epa, seria diferente, ok? Nada justificaria, mas seria diferente. Mas o preto show estava no trabalho, estava a trabalhar, estava a atuar, ok? E ele tinha que atender muito bem o seu fã. E outra coisa, minha família, por mais que ele não queria contato, ele não podia ofender, ok? Pois ele usou ofensas extremamente pesadas que não é certo para um artista, minha família. E ainda mais um artista que vende-se como um homem do gueto, um que veio de baixo, um que lutou, um que é do povo, ok? Pessoas do povo estão sempre com o povo, pois quem faz um artista são os fãs. E um artista sem fãs não é artista. E um artista deve respeitar sempre os seus fãs, pois são eles quem colocam a comida na mesa. Então minha família nada justifica a atitude do preto show. Foi uma atitude muito, mas muito reprovável e desnecessária, ok? Porque além dele empurrar e ofender o fã, ele ainda tentou ir para cima do fã. Só que depois aí veio o segurança, enfim, tudo ficou resolvido, ok? Depois do caso viralizar na internet, o preto show lançou um comunicado nas suas redes sociais. E na nota, o preto show tenta se justificar dizendo que o vídeo é do ano passado, mas também reconhece que errou. Segundo ele, ele reprova agressões e ofensas do gênero. O preto show ainda deixou claro que o caso aconteceu numa fase diferente da sua vida, mas não justifica o que ele fez, que é uma coisa reprovável. E no final, ainda disse que ele e o jovem atualmente mantêm uma boa relação, minha família. O vídeo é antigo, mas alguém decidiu publicar somente agora este mesmo vídeo. Não soubemos qual era a intenção dessa pessoa, se era mostrar o outro lado do preto show, porque o preto show sempre aparece fazendo comentários positivos com os fãs, falando do gueto, enfim. Ou essa pessoa queria simplesmente cutucar a carreira do preto show? Não sei, minha família. Eu gostaria de ouvir a tua opinião. Independentemente das intenções da pessoa que publicou o vídeo, os artistas ou qualquer ser humano deve pensar duas vezes antes de fazer qualquer coisa. Pois hoje em dia existe a internet, hoje em dia os telefones estão sempre assim e tudo é captado, tudo é partilhado na internet. Então, todo cuidado é pouco. Não houve cuidado para o preto show, momento de fúria, agiu como agiu e ficou mal na fotografia. Um fã deve sim ser respeitado e não tratado deste jeito. Todo ser humano tem dias ruins, todo ser humano tem problemas, todo ser humano tem problemas grandes, todo mundo tem. Mas devemos controlar as nossas raivas, devemos controlar a nossa fúria para nós não cometer erros. Minha família, por mais que o preto show pediu desculpa, mas a coisa não pegou, muitos internautas continuam a criticar o artista pelo fato de demorar em pedir desculpas públicas ao jovem, minha família. Atitudes como essas são reprováveis, minha família. O artista tem uma vida pessoal, o fã tem uma vida pessoal. Mas quando o fã vê o artista a fazer o seu trabalho que é entreter o público, o fã acredita que o artista está no ponto. Então, o fã, às vezes, vai querer dar um abraço, um carinho no seu ídolo. Então, isso acontece. Mas o artista, sendo já alguém com uma maturidade elevada, já conhece muito bem a fama. Por mais que está num momento muito difícil, mas se veio trabalhar, se veio cantar, se veio alegrar o público, deve dar esse amor aos fãs. É assim que deve ser. Os nossos problemas pessoais ficam em casa. Os nossos de culos ficam em casa. Porque quando nós subimos no palco, ou estamos aí cantar, estamos aí alegrar o público, devemos apenas trazer energias positivas, energias que o público precisa. Pois as pessoas pagaram para ver o artista atuar. E as pessoas não pagaram para ver o artista entrar numa crise de nervosismo. Se você gostou deste vídeo, deixe o like, o comentário para que é para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoa a Angola e abençoa o que estamos a assistir agora. Estamos por aqui, família.